Uma cena nada habitual. A Arena da Amazônia vazia em um jogo de estreia. Os cartazes indicavam o apoio da torcida e o sistema de alto-falante também colocava a torcida virtual no estádio. Dentro de campo, Manaus e Vila Nova fizeram um duelo acirrado em busca dos primeiros três pontos no Campeonato Brasileiro Série C. O Gavião do Norte tentou com o Fumaça, depois com o Rossini, mas o gol mesmo só saiu no segundo tempo. Igor cobra a falta, Rodrigo Fumaça, que já tinha tentado outras vezes, conseguiu abrir o placar. Na sequência, o Vila Nova criou uma ótima oportunidade, mas o goleiro Jonathan conseguiu rebater o chute. No final da partida, a defesa do Manaus não conseguiu acompanhar Rafael Donato, que subiu sozinho para empatar a partida. Mesmo sem torcida, o Manaus Futebol Clube fez valer o mando de campo e dominou os 90 minutos. Mas, diante do experiente Vila Nova, pecou no final. Muito bom o sentimento do gol, mas fiquei um pouco triste pelo empate no final. Veio o Gostamarco. Com um ponto, o Manaus ocupa a quarta posição na tabela e tem pela frente, na próxima semana, o Botafogo da Paraíba. Esse jogo acontece no dia 17, fora de casa. O Renato!